Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou mostrar para vocês a filó comendo semente de girassol no colo. Filó? Joga beijo, filó. Beijinho, filó. Joga beijo para os inscritos da mamãe, joga. Fala beijinho para quem vai virar... Como é que é? Fala, filó. Fala beijinho para quem vai virar membro da mamãe, do canal da mamãe. Fala, filó. Filó, olha que coisa linda o espaço todinho. Nós estamos sentadas aqui fora, eu e Mirela. Fala um oi aí, Mirela. Oi. Oi. E ali está as bolsinhas que a Mirela brinca. E filó, filó comendo seu girassolzinho, né filó? Fala oi aí, filó. Manda beijinho, filó. Fala oi, manda beijo. Joga beijo. Beijo. Beijinho. Beijinho, filó. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais não, filó? Aqui, ó. Filó, aqui, ó. Filó, beijinho. Beijinho. Hum, que beijo gostoso, minha filha. Manda beijo, filó. Filó, manda beijinho. Beijinho, tá comendo? Fala pra todo mundo que você está comendo. Eita, que beijo gostoso, meu filho. A carinha, mamãe, fazer carinha, né? Que beijo gostoso, que beijo gostoso. Nossa senhora, beijinho mais gostoso do mundo. Filó dando beijinho bem gostoso, mamãe. É, filó. Filó, é amorosa. Dando beijinho bem gostoso. Aqui, girassol, aí, filó. Tem medo, às vezes, o filó fica meio nervoso. Dá uma beliscada na gente, que dói a beliscada da peixe, né, filó? Né? É, filó? Né, filó? Manda beijo, filó. Filó, manda beijo. Não, ela mandando beijo. Beijo, filó. Beijo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, filó, ó. Filó. Aqui, ó. Eita, filó, você derrubou. Mais um aqui, ó, filó. Olha a tamãezão do rabão dela. Eita, que beijo gostoso, filó. Aqui, ó. Eita. Eita, que beijo gostoso. Manda beijo. Aqui, ó, filó. Aqui, ó. É, sementinha boa, né, filó? Filó, eu tava com vontade de comer. É. Caça aí, aqui, tenta. É. Aqui, ó. Aqui, filó. Filó, aqui, ó. Deixa a mãe fazer carinha, filó. Ô, mordeja. Que dó, mordeja. Tá filando desse aqui, ó. Calma, Mirela. Mordeja, filó. Dá um beijinho, menega. Só. 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 Só.